Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para uma aulinha de Geografia, mas hoje vai ser mais como um bate-papo. Quero conversar com vocês. Eu quero saber a respeito de como vocês vêm tratando as pessoas idosas, né? É claro que não vai dar para vocês me responderem, mas eu quero que vocês façam uma análise de como você está tratando essa pessoa, essa pessoa mais velha, né? Essa pessoa idosa. Os idosos hoje no Brasil são aqueles que têm acima de 60 anos, são considerados idosos. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Os idosos hoje, né? A mídia toda está colocando ali que eles são um grupo de risco. Grupo de risco por causa da questão da saúde, né? Muitos idosos têm a saúde mais debilitada, outros idosos já são mais fortes, mas como não se tem como selecionar quem está aí com propensão de receber ou não receber esse vírus aí, acaba tendo um problema maior. Então, eles colocam todos os idosos na questão ali de como se fossem grupos de risco, né? Mas, de qualquer forma, o nosso idoso, o nosso vovô ou a nossa vovó ou, no meu caso, os meus pais, né? Que já estão numa idade aí, que são considerados idosos. Nós devemos ter um cuidado. Então, assim, dois tipos de cuidados na realidade. Cuidado pessoal, né? Aquele trato pessoal e um cuidado, podemos dizer, mental. Como tratar a mentezinha deles? Porque quando a pessoa vai envelhecendo, a tendência é o jovem deixar aquela pessoa de lado, né? E isso não deve ser feito. Nossa sociedade, no Brasil, na nossa república, tem leis de proteção desses idosos. O artigo 96 traz aí um regimento de coisas que não devemos fazer com idosos, como humilhar, desdenhar, menosprezar e outras tantas coisas. Fora a questão da agressão física, né? A agressão verbal que vem nessa questão aí do desdenhar e menosprezar. Então, eu gostaria de colocar isso na cabecinha de vocês. Para quando uma pessoa estiver conversando com você, que seja uma pessoa idosa, vocês derem atenção. Para dar atenção. Eu sei que o papai e a mamãe devem falar para vocês que devemos respeitar as pessoas mais velhas. E, de fato, isso é real. Temos que respeitar, né? Não apenas por elas serem mais velhas, mas por serem uma pessoa que carrega consigo ali uma grande bagagem, né? De coisas que ela viveu. Então, ela deve ter muita coisa para contar. Então, a atividade que eu vou colocar hoje para vocês é essa. Eu sei que nem todos estão em contato aí com o direto, né? Com o vovôzinho e a vovôzinha dentro de casa. Mas essa vai ser uma atividade que eu vou colocar para vocês. Eu gostaria que vocês, quem tem o avô em casa, ótimo. Conversa com o vovô, conversa com a vovó. Quem não tem, liga. Liga para o vovô. Pergunta como ele está, como ele está passando. Ou se você faz isso todo dia, melhor ainda. Pergunta ele uma coisa do passado, uma brincadeira que ele fazia quando ele era criança. Ou o que ele fazia quando ele era jovem. Pergunta as viagens que ele já fez, se ele já foi para algum outro país. A idade, ela é boa quando você usa aquilo para acrescentar na sua vida, né? Por exemplo, eu sou professora de história. Quer saber uma pessoa mais curiosa que o professor de história? Né? É um professor que busca, que estuda constantemente, gosta de ouvir histórias. Eu desde pequenininha, sempre gostei de escutar histórias sobre as pessoas mais velhas. E a pessoa que eu pegava para escutar as histórias era meu avô, meu vovôzinho. Infelizmente, ele já não está entre nós. Mas era uma pessoa que eu sempre cuidei, mesmo que eu não pudesse cuidar com a proteção de uma pessoa poderia dar, um filho, por exemplo, eu cuidei na forma dele poder desabafar tudo aquilo que ele não conseguia desabafar com outros netos. Então, assim, o meu vovôzinho, eu sempre tive aquela atenção com ele. Ele era meu xodozinho, tá bom? Então, que vocês tenham um bom dia, que vocês possam pensar e refletir em cima das questões em relação ao idoso. Olhar o idoso, não com desdenho, mas com uma pessoa que carrega com eles ali, a bagagem do tempo, né? Hoje em dia as pessoas não caracterizam tanto a questão da sabedoria, mas nós devemos valorizar as pessoas com uma bagagem de vida muito maior que a nossa, não é? Porque quem tem uma bagagem de vida muito maior que a nossa, tem muito mais coisas para contar, não é mesmo? Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!